Cê é Dudu Rosa, daquele jeito Essa é mais uma pra tocar no paredão Quem me perdeu que chora, tô solteiro de novo Já marquei com as menina que hoje o rolê vai ser louco Só chegou em casa, depois do carnaval Já platinei o cabelo e comprei o zero pau A lombra tá batendo e eu tô fora do normal Tô lombra do geral Olha, tô lombra do geral Já tô vendo uma aranha em cima do pé de pau Olha, tô lombra do geral Já tô vendo uma aranha em cima do pé de pau A lombra tá batendo e eu tô fora do normal Bora meu parceiro Elias, elitizado Da Chacelite 20 filme, equipadora Alô Joel dos Paletes Essa é mais uma que é sucesso Quem me perdeu que chora, tô solteiro de novo Já marquei com as menina que hoje o rolê vai ser louco Só chegou em casa, depois do carnaval Já platinei o cabelo e comprei o zero pau A lombra tá batendo e eu tô fora do normal Tô lombra do geral Tô lombra do geral Olha, tô lombra do geral Já tô vendo uma aranha em cima do pé de pau Olha, tô lombra do geral Já tô vendo uma aranha em cima do pé de pau A lombra tá batendo e eu tô fora do normal E aí, J.P. Capão do interior Daquele jeito Pra meu parceiro Nelzinho e Goldo embalou Tamo junto, hein Metiquí de Lulubit A máquina de hit Metiquí de Lulubit A máquina de hit Bagulho é louco, hein Cê é Dudu Rosa Aquele jeito Bagulho é louco pra toda safada Sentando novinha, ela quer causada O Dudu que deu o toque Hoje ela sai com a shota inchada Tamo sendo a rosa, aquele modelo Tamo vendo a vinha fazer a posição Oxe, que posição mais selvagem É a onda do entorpecente que ela faz a posição Muito louca de maconha que ela fica de fatão Na sequência da botação Com o rabo pro alto tomando pressão Na sequência da botação Com o rabo pro alto tomando pressão Na sequência da botação Com o rabo pro alto tomando pressão Na sequência da botação Com o rabo pro alto tomando pressão É hoje que eu vou dar Pressionou-me Tamo mentim, tamo mentim, tamo mentim, tamo mentim Só canto dor na minha chanta Só canto devagar Tamo mentim, tamo mentim, tamo mentim, tamo mentim Soca tudo na minha chata, soca bem devagar Mente, 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 tão mente em mim Soca tudo na minha chata, soca bem devagar Tão mente, tão mente em mim, tão mente, tão mente em mim Soca tudo na minha chata, soca bem devagar Bora meu parceiro Faustinho, Uno Pai e Filhos Alô Saveiro do Gás, Guiaquinho Preparações, alô Juan Qualito e vidros, tamo junto, hein Bagulho é louco pra toda safada, sentando novinha lá que é causada O Dudu que deu o toque, hoje ela sai com a chata enxada Tá mostrando a rosa, aquele modelo, tão vendo ovinha fazer a posição Oxi, que posição mais selvagem É andado entorpecente que ela faz a posição Muito louca de maconha que ela fica de fatão Na sequência da botação, com o rabo pro alto, tomando pressão Na sequência da botação, com o rabo pro alto, tomando pressão Na sequência da botação, com o rabo pro alto, tomando pressão Botar, botar pressão, com o rabo pro alto, tomando pressão É hoje que eu vou dar Pressionou, então mete, então mete, então mete, só cato dor na minha chata Só cato dor na minha chata Só cato dor na minha chata Sendo do rosa, daquele jeito, só pra dar um clima Eu fui pro México ensinar as muchachas As danada que mexem ao som do relaxa Eu fui pro México ensinar as muchachas As danada que mexem ao som do relaxa E México, México, México bum 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 Arriba, abarro, arriba, abarro Todas as meninas vêm pro baile do muchacho Arriba, abarro, arriba, abarro Todas as meninas vêm pro baile do... Eu fui pro México ensinar as muchachas As danada que mexe ao som do relaxa Eu fui pro México ensinar as muchachas As danadas que mexem ao som do relax E México, México, México um bum bum Arriba, abarro, arriba, abarro Todas as meninas vêm pro baile do muchacho Arriba, abarro, arriba, abarro Todas as meninas vêm pro baile do México, México, México um bum bum Bora meu parceiro Faustinho, um do pai e filho, Saveiro TS, JV Açaí, Bora Dieguinho Preparações É que eu não sei falar de amor, eu falo só pra te enganar Te arrasto pro escurinho e faço você gamar Plena safadeza, olha o que rolou, tu me chamar de malvadinho Me chamar de amor, pede com carinho Me foca que eu gosto, por dentro escurinho Ele me fez rosar, baby Me fez rosar, baby Me pega de quatro e vem no jeitinho Depende ao lugar do bigodinho meu fininho Me faz rosar, baby Me faz rosar, baby Ai que delícia Na hora da foto ela fica alucar e tá me falando assim Vai malvadinho, vai maladinho O jogo é essa rabá pra mim Vai malvadinho, vai maladinho O jogo é essa rabá pra mim Vai malvadinho, vai maladinho Ai que delícia Me chamar de amor, pede com carinho Me foca que eu gosto, por dentro escurinho Ele me fez rosar, baby Me fez rosar, baby Me pega de quatro e vem no jeitinho Depende ao lugar do bigodinho meu fininho Assim tu me fez rosar, baby Tu me fez rosar, baby Alô meu parceiro Juan Quality vidros Alô Diego, preparações Eltero adesivos Tamo junto e misturado Vai malvadinho, vai malvadinho É que eu não sei falar de amor Eu falo só pra te enganar Te arrasto pro escurinho e faço você gamar Plena safadeza Olha o que rolo Tu me chamar de malvadinho Vai malvadinho, peraí Me chama de amor, pede com carinho Me foca que eu gosto, por dentro escurinho Ele me fez rosar, baby Me fez rosar, baby Me pega de quatro e vem no jeitinho Depende ao lugar do bigodinho meu fininho Assim tu me fez rosar, baby Tu me fez rosar, baby Ai que delícia Na hora da foto ela fica alucada e tá me falando assim Vai malvadinho, vai malvadinho Eu joga essa rabá pra mim Vai malvadinho, vai malvadinho Eu joga essa rabá pra mim Vai malvadinho, vai malvadinho Ai que delícia Vamo junto e misturado meu parceiro Afonso na voz Valeu sonho do beat Joel dos paletos Inocente, pirraia do som Vai malvadinho, vai malvadinho Ai Cê é Dudu Rosa Daquele jeito Tô só passando, hein Frio e calculista na hora de pegar novinha Malote na mão, ela já baixou a calcinha Se envolve já sabendo que o bondo é só bicho doido Se tu pegar uma vez, tu vai querer pegar de novo Então brota com a chota aqui, meu bondo e tá um nojo Pois ela vai causar Vai poder comprar com tudo até o dia clarear Mas moleque é sacanagem, 24 horas por dia Não vai dar a carta, você embora pica Vai sua puta, babadia Não vai dar a carta, você embora pica Vai sua puta, babadia A carinha de princesa e o coração de cachorra Bota vidéo, bota tudo nessa porra Bota vidéo, bota tudo nessa porra Alô Joel dos paletos Frio e calculista na hora de pegar novinha Malote na mão, ela já baixou a calcinha Se envolve já sabendo que o bonde é só bicho doido Se tu pegar uma vez, tu vai querer pegar de novo Então brota com a chota aqui, meu bonde tá um nojo Pois ela vai causar, vai poder comprar com tudo até o dia cariar Mas moleque é sacanagem, 24 horas por dia Não vai ser recada, você embora pica, vai sua puta, lavadia Não vai ser recada, você embora pica, vai sua puta, lavadia A carinha de princesa e o coração de cachorra Bota até o teu, bota tudo nessa porra 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 Alô saveiro do gás, JR Saveira Trivina Saveiro TS, JV, é só aí Alô Marcos da Pitu Bora meu patrão, sou o Moel da Sucata Tchau 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 Tchau